Tem muita força no jogo aéreo, a cobrança vem fechada pra surpreender o goleiro! Gol! Léo Silva pro Atlético! Comecinho de partida e a bola parada faz a diferença. Se não no jogo aéreo, onde o Léo Silva tem uma das suas especialidades, mas nesta batida, que complicou a vida do Omar, o rebote dele parou na cabeça do Léo Silva, esperto veterano zagueiro, mergulhou pra de peixinho então, colocar o Atlético em vantagem. A gente tá junto!